Fica quieto! Voltamos a apresentar Fuzuê na TV Agora a gente vai pra terceira matéria Muito maneira, lá na Fundição Progresso Show do Roupa Nova Agradando gregos e troianos Mostra aí pra galera Fuzuê E aí, eu sou o palcador Estou aqui na Fundição Progresso Pra comemorar os 30 anos do grupo Roupa Nova Fuzuê na TV, vem ver Para comemorar o lançamento do CD e DVD Roupa Nova 30 anos Um público de todas as idades Notou a Fundição Progresso E minutos antes de subir ao palco A banda concedeu mais uma bela entrevista Pra nossa equipe Me fala quais são as expectativas de vocês Pra esse novo show Pois é, a gente está trazendo o show Roupa Nova 30 anos E vamos lançar o DVD agora Se Deus quiser, está prontinho Já está no forno Novembro ele está saindo E nós estamos trazendo esse show Pra cá, pro Brasil inteiro Pra todas as capitais E está sendo o maior barato Está sendo bem recebido a berça Eu acredito que esse DVD vai fechar Vem conquistar meu mundo E pedir o que é seu E um beijo de amor E muitos lençóis Só é você O que é seu Lida Hoje é meu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Oh, livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Esses seis malucos românticos sonhadores estão completando 30 anos de trabalho. Vocês não têm ideia do que é carregar uma banda com os mesmos componentes tanto tempo. E qual foi o momento mais marcante desses 30 anos de carreira? Eu fiquei muito emocionado com o primeiro show da gente, mas faz tanto tempo que eu já não me lembro. Muitos momentos nós temos, quer dizer, cada um vai dizer o seu. Mas eu acho que o mais importante disso é o que está registrado agora. A gente gravou em São Paulo, no Crédito Carrol, o DVD Roupa Nova 30 anos. Um pouco de tudo da nossa história vai sair agora no final de outubro e está uma emoção muito legal. A gente está todo mundo muito feliz com isso. Vocês convidaram algumas pessoas para participar do DVD, a Sandy, o Padre Fábio de Melo, o Nascimento e Fresno. Alguns já fazem parte da nossa relação há bastante tempo, como a Sandy, o próprio Milton Nascimento. O Fresno foi uma novidade para a gente, que eles estão, é uma banda de garotos. Depois, na hora, quando a gente estava no palco tocando e gravando, eu fiquei pensando, poxa, eles no fundo, no fundo, devem estar pensando, pô, será que a gente também vai fazer 30 anos de carreira? Eu desejo que eles façam, com certeza. Então, a gente ficou muito feliz com as participações, desde os outros acústicos que a gente já vinha trazendo. A gente trouxe a Margestiano já, trouxe o Pedro Mariano, o Chitãozinho e o Chororó, o Edmota, a Cláudia Leite. A gente, sempre em todo o DVD nosso, principalmente os dois acústicos que foram ao vivo, a gente busca essa parceria, esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio musical. Para a gente foi super gratificante. E qual é a música, uma curiosidade minha, que não pode faltar no show? Isso é mole, isso é mole. Posso falar de cara, assim, bota pra mim, Coração Pirata, Whiskey Gogô, bota, é linda demais, não tem, tem um monte de música, vou falar pra vocês todos aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando. A galera, você esquece de tocar uma, a galera, pô, você não tocou a viagem? Não tem nem palavras, né? O show dele sempre é maravilhoso, esse então, comparações. O Roupa Nova, pra sempre, ele é contemporâneo. Ele vai cantar uma letra que, pra sempre, vai traduzir o que o coração de todas as pessoas estão pensando. E quando terminou a sequência de sucessos que costurou a história do Roupa Nova, o público não imaginava que eles voltariam ao palco pra desfilar os reflões mais famosos da história do rock. O Roupa Nova, pra sempre, ele vai cantar uma letra do rock. A noite do Rio passa por aqui.